Lá vem o Cariri Olha ele aí Foi quem chegou Lá vem o Cariri Olha ele aí Foi quem chegou Chegou para receber Lá, 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 iá, lá, energia Lá, 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 iá, lá, multidão Lá, 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 iá, lá, fantasia Chegou para receber Lá, 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 iá, lá, energia Lá, 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 iá, lá, multidão Lá, 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 iá, lá, fantasia O povo reverencia Vendo alvorada chegar O povo reverencia Vendo alvorada chegar E a chave da cidade E a chave da cidade E a chave da cidade Chave, arrasada chegar Vendo alvorada chegar Chegou para receber Lá, 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 iá, lá, energia Lá, 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 iá, lá, multidão Lá, 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 iá, lá, fantasia Chegou para receber Lá, 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 iá, lá, energia Lá, 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 iá, lá, multidão Lá, 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 iá, lá, fantasia O povo reverencia Vendo a jurada chegar O povo reverencia Vendo a alvorada chegar E a chave da cidade E a chave da cidade E a chave da cidade Maravilha, carnaval